Lucas 15, Lucas capítulo de número 15, glória a Jesus, aleluia, você que for encontrando vai se colocando de pé sem perca de tempo, para a gente pregar a palavra nessa noite, aleluia Santo, Santo, Santo é o Senhor Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o capítulo é o de número 15, versículo 8 e o 9 também Quem achou diz amém? Amém! Ou qual mulher que tendo dez dracma, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar e achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma a dracma Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo e poderoso nesta noite nós queremos te engrandecer, te enaltecer dizer para o Senhor que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer Pai tenha misericórdia de nós fala conosco de uma forma especial nesta noite abre a nossa visão, nos dê direção nos dê discernimento de espírito que possamos estar atento a Tua palavra porque só o Senhor merece toda glória só o Senhor merece todo louvor e a estrela que brilha aqui nesta noite é o Senhor o nome adorado neste lugar é do Senhor, aleluia se assenta glorificando irmãos misericórdia deu uma coceira aqui na minha garganta irmãos, estenda a mão aqui para o altar ora pela minha vida você pode? de pé, se põe de pé e ora pela minha vida você que pode eu quero ouvir a igreja orando porque através desta oração o Senhor vai quebrar cadeias aqui nesta noite Pai amado, Deus querido, Deus santo, Deus tremendo Pai, aqui está a minha vida diante do Teu autor Palabó Pai amado Moçada Ano Pai amado Pai amado Pai amado Pai amado Pai amado Pai amado Glória a Jesus Amém, quem pode dar glória para Jesus Mãos, eu estou passando um aperto grande esses dias Podem assentar Eu estou com um problema, infecção peitoral E eu estou com uma tosse, já tem duas semanas Mas quem me conhece sabe, irmão Que não é enfermidade que para a minha adoração Porque enquanto a gente adora, o céu se abre em nosso favor A Bíblia vai relatar a respeito de três percas Dentro deste tema que estamos ministrando A dracma perdida Primeira perca, a ovelha que se perde Essa ovelha agora sai do meio do rebanho E começa a passear com a sua inocência E diz a palavra que O Senhor ministrando para os publicanos, os fariseus, os pecadores O Senhor vai comparar, vai trazer uma conjectura E vai dizer Qual homem que tendo cem ovelhas Se ele perde uma, ele não sai, vai atrás E busca ela, coloca no ombro e traz de volta O Senhor ministrando para estes homens incrédulos Pessoas, irmãos, que as vezes questionava A respeito dos milagres de Jesus O Senhor vai falar a respeito da mulher Que perdeu a dracma dentro da casa E acendeu a candeia E começou a procurar E esta mulher, irmãos, ela não para Até achar aquilo que ela perdeu Dentro da sua própria casa Diz a palavra também que tem um certo jovem Que ele diz ao pai Pai, me dá a minha parte da herança Porque eu estou indo embora E lá fora ele se perde Porque ele gasta tudo Que o pai tinha dado para ele na casa E de repente ele se depara Com uma situação terrível Não tem mais nada nas suas mãos E é quando ele retorna para a casa do pai Mas aqui o tema-chave é a dracma perdida É o tema da campanha Irmãos, a dracma perdida Uma moeda valorosa Diz aos historiadores Que essa moeda, ela valia por um dia inteiro de trabalho Alguns historiadores vão dizer Que quando uma mulher ficava noiva Era feito para ela um véu E era colocado nesse véu Algumas dracmas Algumas moedas E era colocado sobre a cabeça Ou se não faziam colar Com essas dracmas Então eu entendo que a dracma Era valorosa Porque imagina você Trabalhar o dia inteiro E no término do dia Você perdeu os valores Que você ganhou Durante aquele dia de trabalho Imagina você Que está aqui nessa noite Às vezes você se esforça No sol quente Na chuva E às vezes você se cansa E de repente Tudo que você pegou Nas suas mãos Some, vai embora E você não sabe Para onde é que foi Mas eu quero te dizer Meu irmão Que a esperança Ainda não foi perdida Aquela mulher Ainda tinha esperança Quando ela perde Aquela dracma Quando ela perde Aquele valor Dentro de casa Ela acende a lâmpada E começa a procurar De novo A pergunta de Deus Para você Nessa noite é Você tem procurado Aquilo que você tem perdido Dentro da tua casa Porque às vezes As nossas percas Não é do lado de fora Às vezes A sua perca Não é no trabalho Não é na faculdade Não é na escola Talvez a sua perca Não é no meio Da tua parentela Da tua família É dentro da tua casa Com a sua esposa Com os seus filhos Às vezes A sua perca É dentro da tua casa Com a paz Com a alegria Com o ânimo Quem sabe Você se encontra Depressivo Opressivo Ansioso Quem sabe Você se deparou Em uma certa situação Que você já não sabe Mais o que fazer Aí Jesus te traz Aqui pra te dizer Eu te trouxe Pra te dizer Acenda a lâmpada Acenda a cadeia Ah meu irmão Se tu soubesse O poder De acender a lâmpada Se tu soubesse O poder De acender a cadeia Talvez isso Que você perdeu É muito valoroso Pra você E o Senhor Tá dizendo Se perdeu Procura Procura Que você vai Achar Se perdeu Busca Que você Vai Encontrar Eu não sei O que você Perdeu Mas começa A procurar Nesta noite Você vai Achar O Senhor Vai devolver Vai restituir Nesta noite Na tua história A Bíblia diz Que quando Essa mulher Acende a Candeia A lamparina Ela começa A procurar Irmãos E ela também Varre a casa E aqui tem Algumas revelações Espirituais Dentro dessa Passagem Porque primeiro Que a dracma É símbolo De valores E as vezes Nós perdemos Valores Dentro da nossa Casa A comunhão O partido Pão O amor O respeito O cuidado O zelo As vezes Nós perdemos Tantos valores Quem sabe O marido Já não abraça Mais a esposa A esposa Já não beija Mais o marido Quem sabe Já não dorme Mais na mesma cama O filho Xinga a mãe A mãe Agride o filho Quantas das vezes Nós temos perdido Valores Dentro dos nossos Nossos lares E o senhor Está dizendo Como disse a missionária Aitana A respeito Do testemunho Do sonho Que Deus deu Para ela Sobre a família Se tem algo Se tem algo valoroso Dentro do lar Se chama família A sua família Tem valor O seu casamento Tem valor O seu filho Tem valor Ei irmãos Nem tudo Nem tudo é dinheiro Nem tudo A prosperidade Não quer dizer Que você Vai estar Sempre de bolso Cheio A prosperidade É uma família Que tem paz A prosperidade A prosperidade É uma família Que tem alegria Será se na tua casa Está tendo alegria Está tendo paz Será se você tem prazer De estar dentro A tua casa Irmãos Somos pastores E as vezes Nos deparamos Com certas situações Eu bem me lembro Que uma certa feita Foi um rapaz Conversar conosco E ele disse assim Pastor Jomar Pastor Tainara Eu já não tenho mais paz Dentro da minha casa Eu chego na minha casa A casa está bagunçada Os filhos estão sujos Não tem comida pronta Eu saio de casa E volto Só na hora de dormir Olha o tanto Que é interessante Irmãos Essa mulher Ela pega A vassoura E começa a Varrer E quem varre Organiza a casa E quem varre Limpa a casa E quem varre Põe ordem Na casa É o Senhor Dizendo assim Será se você tem Varrido essa casa Não é só a matéria Mas o Espírito também Nós somos Templo do Espírito Santo E templo É simbologia de habitação É simbologia de morada O Deus que nós servimos Ele não habita Ele não opera Ele não fica Numa casa bagunçada Imagina comigo Bagunça Não tem como Ele entrar Porque ele ama O pecador Mas ele abomina O pecado Sabe igreja Eu acho interessante Porque essa mulher Poderia muito bem dizer Não perdi Deixa pra lá Eu tenho outras Depois quando der Eu procuro Só que imediatamente Aquela mulher Começou A pôr a casa Em ordem A procurar Com a candeia Até ela achar Aquilo que ela tinha perdido Eu me lembro De 2ª reis 6 A Bíblia diz Que havia um homem Que estava Trabalhando Na obra Quando de repente O ferro do machado Que ele estava usando Caiu na água E aquele homem Começa a se desesperar E diz Ai meu senhor Assim ali falando Com Eliseu Era emprestado Eu quero te dizer Irmãos Que aquilo que nós Às vezes perdemos Nem nosso é Quem sabe Você perdeu O desejo De pregar De cantar De orar Quem sabe Você perdeu O desejo De vir na igreja E o senhor Está dizendo Tua vida é minha Teu ministério É meu Tua chamada é minha O teu louvor A tua adoração É minha E papai está dizendo Eu vou fazer O machado Fultuar Papai entrou Na casa Nessa noite Para dizer Eu vou fazer O machado Fultuar Nessa noite Ah eu não sei O que você perdeu Mas talvez A peca foi Dentro da casa E você tem Uma casa Meu irmão A casa do senhor Essa casa aqui A casa dele A nossa casa Sabe por quê? Porque a casa Do pai Olha o filho Pródigo Ele saiu Da casa Do pai E tudo que Ele levou Da casa Do pai Ele perdeu Lá fora Sabe para onde Ele retornou? Para a casa Do pai É papai Dizendo assim Olha o que eu te Dei é teu Mas cuidado Para não perder Tenha zelo Tenha zelo Porque não é teu É meu Eu dei para você Porque eu sei Que você pode Que você consegue É para te honrar Mas é teu E meu também Primeiro é meu Depois é teu Toma cuidado Porque senão Eu tomo Aquilo que Eu te dei Imagina comigo Essa mulher agora Deitando o olho Sobre a lâmpada Para fazer a lâmpada Ficar acesa Porque não tem fogo Se não tiver óleo É Jesus dizendo assim Tem óleo Para a lâmpada Ficar acesa Imagina comigo Uma casa escura Diz que naquela época As casas feitas de barro Muitas delas Nem janela tinha Não tinha energia elétrica Como hoje Dependia da lâmpada Dependia da lâmpada E essa mulher agora Ela vai acender A sua lâmpada Será se a sua lâmpada Está acesa Ou está apagada? Como está A sua lâmpada Lâmpada para os nossos pés É? Será se nós estamos Usando a palavra? Será se nós estamos Usufruindo da palavra? Porque quem tem palavra Tem lâmpada Para andar no caminho certo É Jesus dizendo assim É Jesus dizendo assim Você pode estar Na escuridão Nas trevas Neste mundo Mas você não é daqui Você precisa da lâmpada Você precisa da palavra Porque a lâmpada A palavra Ela ilumina o seu caminho Agora é essa mulher Irmãos Ela começa a varrer E ela começa a procurar Imagina comigo O chão batido De barro Algumas pedras No chão A dificuldade Para achar Mas ela não Desistiu Quem lembra Das dez virgens Em Mateus 25 Eram dez mulheres Todas tinham lâmpada Só que cinco delas Não tinha reserva de azeite E quando o noivo Estava chegando A lâmpada Estava quase Se apagando E elas começam A dizer para as prudentes Nos dê azeite E as prudentes Diz não Para que não falte a nós E a vós Outras A peca do azeite Irmãos Faz a lâmpada se apagar Imagina se essa mulher Não tivesse a lâmpada Ela jamais encontraria Os valores perdidos Dentro da casa É o Senhor Dizendo assim Para mim Para você Primeiro Você vai tomar Uma decisão Você vai tomar Uma atitude Você vai se pôr de pé Você vai se posicionar Primeiro Eu quero que você Toma posição Na minha presença É Jesus dizendo Para alguém aqui Talvez você está Desanimado Você está frustrado Está cálice baixo Está decepcionado Mas é tempo De se levantar Não se contente Com a perca Não se acostume Com a perca Não desanime Em meio a perca Se levanta Se levanta Meu irmão Se levanta Meu irmão E acenda A tua lâmpada Ah pastora Mas a minha lâmpada Já está acesa Glória a Deus Por isso Porque se a tua lâmpada Está acesa Meu irmão É sinal de que Se o noivo Voltar De repente Você vai morar No céu Mas se a lâmpada Estiver apagada Não tem como Ir com o noivo Será como está Será se tem reserva Aí Olha só E outra coisa Varre a casa Como está a casa Será se está em ordem Ou está bagunçada Se eu não me engano No 1º Reis 19 Vai falar a respeito Irmãos Do rei Ezequias O rei Ezequias Agora Ele se depara Com uma situação Tão grave A situação dele É para a morte Não tem outro jeito É para a morte Porque papai Tinha usado Irmãos 1º Reis Não 2º Reis 19 Papai Tinha usado Isaías Para ir até o rei Ezequias E falar para ele Ei Você vai morrer O Senhor manda te dizer Que você vai morrer E é necessário Colocar a casa em ordem Porque você vai morrer E você não vai viver mais Sabe o que o rei Ezequias faz? Ele vira o rosto Para a parede E começa a chorar E orar E ele começa a conversar Com Deus E falar para Deus Qual que era o posicionamento Dele diante da presença Será se nós temos Credibilidade no céu Para o Senhor Falar se você vai morrer E você começar A se derramar Na presença dele E ele dizer para você Olha então Isaías Volta lá Volta lá Fala para ele Que eu estou acrescentando Os anos de vida dele Será se você tem crédito No céu para isso? Será se você tem sido Um crente de oração? Um crente de vigilância? Porque o crente Meu irmão que busca Pode levantar o inferno Pode levantar o diabo Pode levantar legiões Principado Pode levantar fofoca Pode ter inveja Mas ele permanece De Ter Eu me lembro Irmãos Há uns 11 12 anos atrás Foi a primeira vez Que eu vim aqui na igreja Você lembra Né pastor Parecendo um palito De dente Eu era bem Magrinha E eu lembro Como se fosse hoje Irmãos O hino que eu cantei Foi a chave do concerto Tocando violão Porque veio um rapaz Comigo da nossa igreja Você lembra Pastor Novinha Irmãos Novinha Nem eu Imaginava Que hoje Eu estaria aqui Ministrando a palavra Pastor Fábio Eu lembro Tanto que eu era Desafinada Irmãos Que dava Eu acho que tinha gente Que dava vontade De sair correndo De dentro da igreja Até hoje Eu sou Mas eu quero falar Para você Irmãos Que o que vale É a persistência É você Permanecer No propósito Ah Pastora Tainara Mas Eu vou falar Uma coisa Para a senhora Eu comecei aí Mas eu acho Que não dá certo Não Mas a gente Se sente pequeno Mesmo A gente Se sente frágil E no dia Que eu E você Se sentir grande Deus abate A gente Deus abate Tem momentos Irmãos Que eu vou ministrar E começo A tremedeira E começo A gaguejeira E eu falo Senhor Misericórdia 14 anos De ministério E as vezes Ainda acha Que não consegue Que não pode Ainda tem que Continuar dessa forma Porque eu já vi Muita gente perder Porque achou Que podia fazer Alguma coisa Irmãos Muitos perderam Perderam Por causa Da prepotência Perderam Por causa Da ignorância Perderam Por causa Da soberba Da exaltação Estavam lá em cima E onde eles estão Estão embaixo Porque o mesmo Deus que exalta É o Deus Que faz descer Deixa eu falar Algo pra vocês Aqui Você perdeu Algum valor? Será se você Não perdeu A dracma mesmo? Você ainda está Vivo Você não morreu Ainda há Esperança É o Senhor Falando assim Pra você Nesta noite Irmãos Às vezes Nós somos Muito movidos Por barulho O irmão Corre Grita Roda Sapateia Cai É Deus Daqui um pouco Esse que gritou Pulou Correu Tá lá no bar Bebendo Agora o crente Que é firmado Na palavra É um crente Diferente É um crente Irmãos Que às vezes Pode até perder Mas eu aprendi a ganhar Perdendo Eu aprendi Descendo Doeu Mas eu cresci E cresci E cresci Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Olha só A pastora Vânia Chegou lá em casa E eu estava me lembrando De um testemunho Eu dei o testemunho Do frango Essa semana Nas redes sociais E eu me lembro Irmãos Que teve uma época Eu acho que nós Não tínhamos Iã ainda Nós tínhamos Um carro Um Corsa Vermelho E meu esposo Foi trabalhar E quando ele Estava voltando Do serviço A correia dentária Do carro Quebrou E eu fui convidada Para ministrar Em uma igreja Em Goianira E eu disse assim Não vai dar Para a gente ir O carro está estragado Nós com as crianças Pequenas Nós vamos Para o terminal Padre Pelagio Vamos para o terminal De Goianira Depois vamos pegar O último ônibus Porque termina o culto Os irmãos Que oração Talvez não vai dar Nem tempo Nós pegarmos o ônibus Último Para estar em casa Não vai dar Para a gente ir Meu esposo Olhou para mim E falou bem assim Tainara Porque assim Quando a esposa Está meio desanimada O marido Anima a esposa Quando o marido Está desanimado A esposa Anima o marido É assim o casal Escolhido de Deus Aí meu esposo Falou assim Para mim Tainara Você não vai cancelar Nós vamos Nessa agenda Procura alguém Para te levar Irmãos E de repente Foi naquela época Pedrinho Que nós congregávamos lá Você lembra O que o presbítero E o Uri E a missionária Denilda Que me levou Nessa igreja E nisso Irmãos Nós procuramos Um casal E foi até O casal Que congregava Com a gente E ele disse Não vamos Levaram a gente Chegou lá Irmãos Eu ministravo Numa graça Num poder Tão grande Que no dia de hoje Eu nem entendo Porque as vezes Parece que o céu Fecha Parece que não Acontece E naquele dia A graça de Deus Estava sobre a minha vida E eu ministrando Ali uma mulher Ela chorava muito E ela não parava De chorar Bem me lembra Igreja Que Deus me usou Na vida daquela mulher Quando eu peguei O microfone Deus me fez Apontar pra ela E Deus começou A revelar O oculto Profundo e escondido Desde quando Ela tinha Saído da cidade Que ela morava Até vir pra Goiânia E ali aquela mulher Se derramava Se rasgava Terminou o culto A mulher ainda Continuou chorando Muito Ela não parava De chorar E ela me chamou Num canto Porque foi ela Que me convidou E ela disse assim Pra mim Pastora Tainara Deixa eu te falar Uma coisa Vamos na minha casa Buscar a bênção Né irmãos Porque Tem pessoas que falam Ah o pregador cobra O pregador Irmãos Não cobra Pregador Precisa de combustível Precisa comer Precisa vestir Precisa calçar Até que o pastor Fábio Que é pregador Ele entende desse mistério E nós precisávamos Naquele dia Da gasolina Dos irmãos Que tinham nos levado E ela disse Vamos na nossa casa Buscar lá A oferta Pra vocês Colocar o combustível E eu disse Minha irmã E agora Eu estou de carona Como que eu vou fazer Pra ir lá Ela disse Não vamos lá Rapidinho Aqui na outra rua Entramos no carro E fomos lá E essa mulher chorando Ela me chamou Em particular Porque eu quero Falar algo Pra vocês A bênção Que vem de Deus Irmãos Ela não é aquela Que a mão direita Faz e a esquerda Precisa saber É aquela Que é dada Com corpo Alma E espírito Olha só Essa mulher Me chama Em particular E ela diz Assim pra mim Pastora Tainara Quando a senhora Chegou na igreja Que a senhora Pegou o microfone E disse assim Irmãos Eu quase que Não viria hoje Porque o carro Da gente Está estragado E não tinha Como a gente Vinha A gente não conseguia Ninguém Ela disse bem assim Passou na minha mente Na hora O sonho que eu tive Essa madrugada Eu tive um sonho Que tinha um barco Quebrado na beira De um mar E eu olhava Pras minhas mãos E eu tinha ferramentas E eu comecei A caminhar Em direção ao barco Pra consertar o barco E quando você Pegou o microfone E falou isso O senhor falou comigo O senhor falou assim Pra mim Filha Você lembra do barco No sonho E das ferramentas Nas tuas mãos É o carro Da minha serva Conserta o carro dela Eu me lembro Irmãos Que aquela mulher Pegou um envelope Eu nunca tinha pegado Um envelope Daquela minha vida Sempre de 30 40 reais A gasolina A mulher pegou Um envelope Altinho assim Colocou na minha mão E eu fiquei Meu Deus O que que tem Dentro deste envelope Eu fui contar Irmãos Tinha mil reais De oferta Dentro daquele envelope Pastora Tainara Por que que a senhora Está falando isso Sabe por que Irmãos O que Deus nos dá Tem que ser dito Pra honra dele Pra glória dele Eu nunca tive a oportunidade De contar os testemunhos As bênçãos Milagres Que Deus fez na minha vida Em redes sociais Hoje nós estávamos No monte Chorando Chegou um homem De moto E disse Meu Deus É você Que eu vi Na rede social Eu até assustei Eu disse Meu pai Até Porque eu sou Muito humilde Irmãos Muito Eu estou pregando Devagar E testificando Devagar Porque eu não estou Bem Irmãos Na garganta Do pulmão E não é Covid não Porque eu já fui No médico Viu Só orem por mim Tenho passado Guerras De uns dias Pra cá Guerras grandes Tenho conversado Com meu esposo Com a missionária E eu disse Eu não estou entendendo Mas Deus vai me explicar Porque ele é o meu pai Que não me deixa enganada Alguma coisa Deus quer comigo Né Jesus é diferente Irmãos E nós não Segundo o nosso desejo É diante do desejo dele Se ele quer Que a gente vai pra direita Não vai pra direita Se é pra esquerda É pra esquerda Mas é do jeito dele Se põe de pé